Olá, meus queridos irmãos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. A fenomenal velocidade que os corpos serão transformados do corruptível para o incorruptível. É interessante notar que existem coisas muito rápidas, de grande velocidade. Se você olhar com muita atenção, a distância entre o Sol da Terra é de 149 milhões de quilômetros. E a velocidade da luz chega, numa incrível velocidade na Terra, em somente 8 minutos e meio. Existe um interceptador na Rússia, um avião de guerra, chamado MiG-31. Feito pela MiG-Coyan. O MiG-31 tem uma velocidade fenomenal. É de 3.524 quilômetros por hora. Mas é interessante notar que Paulo diz, em 1 Coríntios 15, no capítulo 5, no versículo 51, diz assim. Eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta, Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que é isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então, é interessante notar que existe uma velocidade em que os corpos serão transformados da mortalidade para a imortalidade. E esta é uma das revelações que Paulo teve. Que nem todos morrerão fisicamente, mas alguns serão transformados à imagem daqueles que morreram, no versículo 51. Em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17, os vivos serão transformados da mortalidade para a imortalidade, tão rápido quanto os mortos serão ressuscitados para a imortalidade. E o tempo necessário para isso acontecer, é de um momento em um abrir e fechar de olhos. Bom, no grego, essa palavra se chama um átomo. Em um átomo de tempo, acontecerá o som da última trombeta, que soar neste momento ao som da primeira trombeta, os mortos ressuscitariam para a imortalidade. Ao som da segunda ou última trombeta, os vivos serão transformados para a imortalidade e alcançarão os mortos para encontrar com o Senhor nos ares 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Agora, é interessante notar, se fizermos o cálculo, usando esses valores juntamente, com a constante dialétrica do espaço livre de 8.854 vezes 10, mais 1, mais 2 farades por metro, é possível fazer uma estimativa da velocidade do eletron na órbita circular do átomo de hidrogênio, que é de cerca de 2.188 vezes 10, mais 6 metros por segundo, ou seja, 2.188 quilômetros por segundo. Um raio de luz é uma linha reta ou curva, perpendicular às frentes de ondas da luz. Sua tangente é colinear com o vetor da onda. Os raios de luz, em meios de hemogênios, são retos. Agora, se a velocidade da luz é 299.792.458 metros por segundo, e a velocidade do som é apenas 340,29 metros por segundo, como a audição pode ser mais rápida? Isso é 10 vezes mais rápido do que um abrir e piscar de olhos. Seu cérebro identifica um som 0.0.5 segundos. Cada piscada dura entre 0.1 e 0.4 segundos. Se você considerar quantas vezes que uma pessoa pisca por minuto, isso representa cerca de 10% do tempo que você fica acordado. O olho humano é uma coisa muito complexa. Ele pisca em muito menos tempo do que um segundo. E é perfeitamente possível piscar várias vezes em um segundo. Em média, o olho humano leva de 300 a 400 milissegundos para piscar. Uma vez que o que equivale a cerca de 3 a 4 décimos de segundos. Então, logicamente, uma pessoa pode piscar duas ou três vezes no mesmo segundo e mal perceber. Pois a piscada é muito rápida. Esses fatores de redução de velocidade ao tempo de 300 a 400 milissegundos é um tempo médio que se pode ser afetado geralmente de forma negativa por uma série de fatores. Se houver qualquer substância estranha nos olhos, se a pessoa que estiver piscando estiver doente, ou se o olho estiver machucado, a piscada será muito mais lenta. Além disso, alguns fatores como cansaço ou medicamentos também reduzem este tempo. Com tudo isto dito, eu sei que é um pouco difícil de entender, mas vamos supor que o espaço entre as pálpebras superior e inferior seja de um quarto de polegada. O tempo para uma piscada é de cerca de 0,1 segundo. Portanto, 0,25. 5.280 vezes 12. 0,25. 63.360 milhas por segundo. 0,000039457. Para a distância desse movimento, velocidade e distância de tempo onde o tempo é de 0,1 segundo. 0,00039457. 0,7 milhas. 3.947, 0,007, elevado por 7 milhas por segundo. Há 60 segundos em um minuto e 60 minutos em uma hora. Então é de 3.600 de segundos horários. Essa resposta é de 1.442 vezes 10.3 milhas por hora. Esta é a incrível velocidade que o Deus do Universo, o ser mais poderoso que existiu, que existe e existirá por toda a eternidade. Esta incrível velocidade em que os corpos corruptíveis vão para incorruptível e os corpos que estão em suas tumbas serão ressuscitados para a imortalidade. Esta grande velocidade, esta grande rapidez é impressionante o que nosso Senhor Jesus Cristo, no arrebatamento da Igreja, virá e nos levará para morar com Ele e estar com Ele para sempre. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado. E lembrem-se, estaremos juntos até a morte.